Que bagunça é essa aí, mano? Vamos organizar esse bagulho aqui direitinho Que bagunça é essa, eu nunca vi tanta pira Que bagunça é essa, eu nunca vi tanta pira Vamos organizar esse bagulho aqui direitinho Vamos organizar esse bagulho aqui direitinho Todo mundo traza, traza, traza Todo mundo traza, traza, traza Todo mundo traza As que tomou uma cor acerta, as que tomou bala mama Se organizar Todo mundo traza, traza, traza Todo mundo traza, traza, traza Todo mundo traza As que tomou uma cor acerta, as que tomou bala mama Mama, mama, mama Se organizar DJ Chambertim Todo mundo traza, 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 caos Que bagunça é essa, eu nunca vi tanta pira Obrigado.